Oi, 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 pessoal. Então, aqui hoje vai ser um vídeo fazendo um tour do antes e depois na minha casa. Faz tempo que eu não mostro a minha casa, né? Minha casa simples. Tanto aqui apareceu um sol em Jaraguá do Sul, eu já aproveitei. Já joguei água. Os meninos estão aqui no meio da água, né? Já joguei água aqui pra lavar, joguei o cloro primeiro, né? Esfreguei e tô retirando a água e depois eu passo o produto cheirosinho pra ficar tudo lindo e maravilhoso, né? Eu vou limpando aos poucos a casa, né? Aqui é o banheiro, também eu vou esfregar. Vou começar hoje e vou terminar amanhã. Aqui tem umas roupas secando no meio da cozinha, porque é assim mesmo. Mesmo aparecendo o sol hoje, como já tá bem 16, eu só vou retirar. Não vou precisar colocar no sol. Tem mais um tanto de roupa ali pra lavar, tem um monte de louça pra guardar, tem que organizar um monte de coisa aqui. Tá tudo bagunçadinho. Eu já terminei de arrumar o corredor e vou limpar essa parte aqui da mesa, porque aquela ali é o meu local de trabalho. Não tem como esconder a baguncinha, né, gente? É uma baguncinha do bem. Tá aqui minha garrafinha de água, que tá sempre comigo, em todo lugar que eu vou. Aqui, isso aqui é um mini estúdio, onde eu coloco, tem um, tá vendo esses dois cabinhos? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo específico disso, né? Acende umas luzinhas de LED. Ela fica clara aqui. Ó a fumaça, entrou metido, viu? E aí dá pra tirar as fotos. Então, tá ali tudo, tem bastante bonequinha começado. Tá aqui a baguncinha, tô fazendo uns trabalhozinhos aqui. Então, eu vou limpar essa parte aqui da mesa. Tô, já comecei a limpar o fogão, lavei toda a louça, vou guardar. E vou varrer o chão e passar pano. Tô, já comecei a limpar o fogão. Tô, já comecei a limpar o fogão. Tô, já comecei a limpar o fogão. O que é isso? 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 É isso? Retiro aquela água quente e depois, quando eu retiro aquela água, eu coloco mais uma água quente ali, até a metade da caneca, e deixo ali em fusão e tomo. Gente, tá aí, espero que vocês tenham gostado. Não terminou o vídeo ainda, novamente eu falo pra vocês, teve o primeiro vídeo que eu mostrei limpando o quarto e o banheiro, tá? E hoje finalizou com a limpeza do... aqui do corredor e da cozinha, tá? E eu ainda vou falar porque que a minha casa não tem enfeite de Natal, nem lá fora, não tem pisca-pisca, não tem nada. Oi, pessoal, então estou aqui finalizando o vídeo, né? Foi um vídeo de duas partes, eu arrumando aqui a casa, organizando, limpando, deixando tudo assim, arrumadinho, né? Pra mim, pro meu marido. Não sei se vai aparecer o meu filho por aqui, alguém de repente assim, né? De surpresa. Eu tinha já falado no primeiro vídeo sobre a decoração. Esses últimos vídeos que eu fiz, vocês viram que não tem árvore, não tem pisca-pisca, guirlanda, essas coisas assim, né? Em nenhum momento falei em peru, em pernil, em panetone, é tudo muito gostoso, né? Mas, gente, eu acho que isso assim, pra mim, é tudo muito fantasioso, sabe? É, muitas vezes, eu vejo muito desperdício de dinheiro, né? Eu não tenho muito, né? Isso é uma realidade, nua e crua, né? Então, eu vejo, né? Que ao invés de eu gastar 200, 300 reais em decoração, em roupa, sapato, presente, amigo secreto, não sei o quê, Porque eu preciso desse dinheiro pra comprar ração, pros meus gatos, pra comprar areia. Eu não recebo ajuda de ninguém, né, gente? É só eu e meu marido, só, né? Aí tem as contas pra pagar, água e luz, tem o gás, né? Que, meu Deus, né? Tão caro. Então, assim, eu não vejo propósito nessas festas. Eu acho tudo muito comercial, né? E eu não consigo, gente. Eu sei que, de repente, até um defeito meu. Mas eu não consigo ver toda essa alegria de se reunir, confraternizar e de se reunir, tanto nas empresas quanto com os familiares, né? Em determinados dias. Porque, gente, nós temos que ser bons todos os dias. Nós temos que ser agradáveis, sorridentes, amáveis todos os dias. Não é só em datas comemorativas, como eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Muitas pessoas se endividam em viagens, comprando roupas e presente. Depois passa meio ano pagando conta. E ali, meio ano reclamando, murmurando, falando mal daquelas pessoas que se reuniram no final do ano. Ah, o fulano tá feio, o Beltrano engordou. Olha lá, tá vendo? Trocou de marido, trocou de mulher. Olha lá, nossa, o carro tá velho. E tanta coisa. Eu não sei, gente. É algo meu, é algo meu, né? Então, eu não gosto dessas confraternizações. Não é de agora, sempre fui assim. Já cheguei aí na casa de um, de outro, há muitos anos atrás. Eu fui tomando consciência dessa coisa, sabe, comercial muito grande, né? Que tem que tá com roupa nova e tem que arrumar cabelo. E é dinheiro, dinheiro que vai tudo embora pelo ralo. Acabou a ceia, aí cada um tem que voltar pra sua realidade, né? Então, eu estando com o pé no chão, dia e noite, pra mim é melhor. E eu não gasto, gente, eu não gasto dinheiro com enfeites, né? Aqui a minha casa, você vê uma casa, não é uma casa de visitação, não é uma casa confortável de receber visitas. É uma casa ali, é simples e é demais, assim, pro meu trabalho, principalmente, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Finalizando o vídeo. Não é que, ai, é a religião. Não, é falta de dinheiro e não ter uma casa adequada. Cada um faz o que quer. De repente, vão me dizer, ai, Mara, mas tem ali aquele barraquinho de tábua que a pessoa colocou lá uma árvore. É a pessoa, gente, eu não sou assim, né? Aqui eu não vou prejudicar os meus gatos, ficar brigando com eles ou colocar eles pra fora pra não derrubar a árvore, pra não puxar o piscar-pisca. Não, eu não vou fazer isso com os meus gatos, por causa de um evento passageiro, né? Então, é isso. Por isso que vocês não viram, muitas pessoas me perguntaram, Mara, você vai viajar? Ou você, onde você vai passar o Natal? Dentro da minha casa, gente. Comendo normalmente o que cabe dentro do meu bolso e do meu marido. E estaremos assistindo doramas, filmes legais, séries na Netflix. Tendo ali a consciência limpa, tranquila, de dormir uma noite gostosa. Sem se preocupar que em 2022 vou ter ali um monte de contas pra pagar porque gastei um monte de coisa sem necessidade, né? Não vou comprar roupa nova, não vou viajar, não tenho condições. E é isso. Mas um dia que eu tiver dinheiro, que eu tiver bem, a saúde bacana, aí quem sabe, né? Vou tá enfeitando a minha casa própria, aquela coisa gostosa. Aí é diferente, né? Mas me endividar por status, pra tirar foto, pra colocar ali no Facebook, no Instagram, aí não, isso eu não consigo fazer, tá? Então, um beijo pra vocês. Deus abençoe e guarde, que vocês consigam ter paz, né? Juntamente com saúde, boas festas, um 2022 repleto de realizações, de conquistas, de sonhos, de sonhos realizados, tá? Amo vocês, muito obrigado por todos vocês que ficaram comigo neste ano de 2021, assistindo os meus vídeos, conversando comigo, deixando aquele comentário bacana. Muito obrigada. Vocês fazem toda a diferença na minha vida.